Vocês sabem de onde vêm os sonhos? Neurônios acetilcolinos emitem impulsos de alta voltagem para a parte frontal. Esses impulsos viram imagens e as imagens viram sonhos. Mas ninguém sabe por que nós escolhemos certas imagens. Talvez sim. Talvez não. De repente passaram-se 25 anos. Twin Peaks. Claro que você já ouviu essa história uma ou duas vezes, não é? E aí E aí E aí